Capítulo 48 O Caminho de Casa Por milhares de anos, até que o dilúvio viesse sobre a terra, ninguém podia voltar à presença santa de Deus no Jardim do Éden. A vida abundante que lá florescia não era mais acessível. Fora do jardim, a terra fora amaldiçoada debaixo dos pés daquelas pessoas preciosas que Deus criara a sua própria imagem. Ele disse, Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Gênesis capítulo 3 versículo 17 e versículo 18. Histórias sobre o Éden Às vezes fique imaginando as histórias encantadoras que devem ter passado de uma geração para outra sobre a abundância exuberante e a beleza do Jardim do Éden, onde Adão e Eva um dia viveram, andaram e conversaram com Deus. As consequências do pecado acediam à vida das pessoas e assolam como praga. Esse mal venenoso contamina também o físico, aparecendo toda sorte de doenças, sofrimento e dor. Morte e destruição caem sobre as pessoas como ondas avassaladoras, devastando os frutos do seu trabalho e apagando seus sonhos. Eles apostaram num jogo de Satanás. Agora estão colhendo as consequências das escolhas que fizeram. Isso nunca mudou. As gerações que sucederam a Adão não puderam conhecer a Deus do mesmo modo que eles o conheceram. As pessoas ansiavam por sua presença, buscavam maneiras de apaziguá-lo. A atitude delas, contudo, continuava sendo a de violar as leis de Deus. A punição para o pecado deles era a morte. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 e versículo 20 Ilustrando a redenção Algumas gerações mais tarde, Deus chamou um homem chamado Abraão e fez uma aliança de sangue com ele. Esse pacto seria uma ilustração do seu plano de redenção da humanidade. Ele deu suas leis, bem como um sistema de sacerdócio e sacrifícios, aos descendentes de Abraão. Essa aliança de sangue trazia consigo a ideia da expiação, que era a cobertura temporária dos pecados do povo, por meio da morte de um animal inocente como substituto daquele que tinham cometido o pecado. O escritor de Hebreus disse mais tarde, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire o pecado. Hebreus 10, versículo 4 Isso servia apenas como uma expiação temporária, que indicava o perdão temporário pelos pecados. A complexa ou complexo sistema provisório Deus instituiu esse complexo sistema provisório de se oferecer animais como substituto para as pessoas, a fim de ensinar o respeito por suas leis e fixar nelas a santidade de sua presença. Isso também proveu a eles um meio de chegarem a Deus, ainda que só à distância e por meio da intermediação do sacerdote, que fazia isso com um profundo senso de total inadequação, medo, culpa e inferioridade. Aquela cerimônia ou aliança ofereceu um meio formal de se satisfazer, ainda que provisoriamente o desejo inato da humanidade por relacionamento com Deus. Esse anseio ainda está em evidência hoje, retratado pelas práticas religiosas e supersticiosas de milhões de pessoas que nunca ouviram e nem creram no Evangelho. Todas as coisas do Velho Testamento relacionadas com os rituais sacerdotais e os sacrifícios de animais eram para acentuar a tremenda santidade e justiça da presença de Deus, a qual Adão e Eva tinham violado flagrantemente, menosprezando a integridade de sua palavra. Os ritos, cerimoniais da lei da Velha Aliança, constituíam um preceptor para ensinar à humanidade não só a santidade da presença de Deus, mas também igualmente e importante a impossibilidade da coexistência do pecado com Ele. Esse foi o primeiro estágio da restauração na redenção da humanidade. Galatas capítulo 3, versículo 23 ao versículo 25 Deus no meio do povo Mais tarde, Moisés, descendente de Abraão, recebeu instruções para construir o tabernáculo, de acordo com Êxodo capítulo 25, versículo 8 ao versículo 9, ato 7, 44, onde Deus deveria habitar dentro do acampamento do seu povo, tão próximo deles quanto sua justiça podia permitir, e onde eles podiam se aproximar dele nas cerimônias protocolares com mediações cuidadosas do sacerdote. Dentro da grande tenda, ou do tabernáculo, como era chamado, Êxodo 33, 7, Moisés foi instruído a construir um espaço que seria chamado de Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. A presença de Deus estava lá. Ele prometeu encontrar-se com o povo e falar com Ele dali. Êxodo capítulo 29, versículo 42, versículo 45 e o versículo 46. E Hebreus capítulo 9, versículo 3. Ele queria estar com o povo. Nenhum indivíduo podia entrar naquele santuário onde habitava a presença de Deus, exceto o sumo sacerdote. E mesmo assim, apenas uma vez por ano. Êxodo capítulo 30, versículo 10. E Hebreus capítulo 9, versículo 7, versículo 8. Os cinetes do sacerdote O sacerdote tinha de se cobrir com uma nuvem de incenso quando entrava. Ele carregava uma bacia com o sangue de um animal e aspargia o sangue sobre o altar, no Santo dos Santos. Era a evidência de que um animal inocente havia sido morto como substituto por causa dos seus próprios pecados e dos pecados do povo que ele representava. Cinetes eram costurados nas roupas dos sacerdotes porque se tivessem cometido iniquidade eles morreriam dentro do santo lugar. Êxodo 28, 34 e 35, versículo 43. Se os cinetes parassem de tocar alertariam as pessoas que alguma coisa teria acontecido quando o sacerdote entrar no santuário para que ouça seu sonido e quando sair para que não morra. Versículo 35 de Êxodo capítulo 28. Deus estava ensinando a eles e a nós que o que tinha acontecido no Jardim do Éden nunca mais deveria se repetir e que eles deveriam compreender a santidade absoluta de sua presença e total integridade da sua palavra. Capítulo 49. Sozinhos, nunca mais. As leis do Velho Testamento, com seus ritos sacerdotais, serviam apenas como um preceptor. Gálatas 3, 24 e 25. Não satisfazendo, portanto, o coração de Deus. Com o passar das gerações, o sacerdócio foi se degenerando, tornando-se um negócio lucrativo. Os sacerdotes buscavam lucros pessoais, profanando as ofertas e sacrifícios. 1 Samuel capítulo 2, ou 1 Samuel capítulo 2, versículo 13, ao versículo 17. Guardando para si mesmo parte dos sacrifícios que depois vendiam. Degeneração e apostasia. Os sacerdotes faziam comércio de animais e aves para serem sacrificados no altar. Alguns deles chegaram a se envolverem com as mulheres que vinham ao templo oferecer sacrifícios. 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, e o versículo 22. Endurecidos e incessivos pela apostasia, eles tornaram o sacrifício em algo tão vergonhoso que Deus disse, qual é o propósito do vosso sacrifício? Estou cheio das ofertas queimadas. Não me deleito mais no sangue dos bezerros, de cordeiros ou de bodes. Não tragam mais ofertas inúteis. O incenso é uma abominação para mim. Lavai-vos, purificai-vos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías capítulo 1, versículo 11, ao versículo 18. Deus não podia esperar mais. Na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Deus não podia esperar mais e iniciou seu plano definitivo para nos levar de volta à sua presença santa. Ele veio ao mundo na forma de um bebê, para se revelar na carne. João capítulo 1, versículo 14. E para ilustrar, na figura humana, o tipo de vida que planejou que fôssemos capazes de viver. Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem. A descendência é considerada a partir do sangue do pai e não da mãe. A semente foi plantada na Virgem Maria de forma sobrenatural. Logo, o sangue de Jesus Cristo era divino e não humano. Por isso, o sangue podia ser derramado para a remissão de nossos pecados. Por isso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, sua alma foi posta por expiação do pecado. Por isso, Cristo aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele nos comprou para Deus com o seu sangue. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Jesus revelou Deus a nós. Quando Jesus chegou à idade adulta, ele chocou muitas pessoas, principalmente os líderes religiosos, falando sobre Deus com intimidade, como uma criança falando sobre os pais. Quando se referiu a Deus como seu pai, as pessoas da época consideraram isso blasfêmia e sacrilégio. João capítulo 5, versículo 18. Jesus foi a primeira pessoa a chamar Deus de pai. O povo tentou apedrejá-lo. Em João 10, 29 e 33, lemos isso. Planejaram assassiná-lo. Finalmente, por meio de um tumulto, conseguiram autorização para crucificá-lo. Mateus capítulo 27, versículo 24 e 26. Eles gritavam que ele faz e deu seu pai. Isso é blasfêmia. E ele deve morrer por causa disso. Todos esses acontecimentos cumpriram as profecias sobre Cristo. A religião tinha deixado o povo e os líderes tão cegos que eles fracassaram em perceber o que Deus estava fazendo. Se não estivessem tão obcecados com o próprio fanatismo, teriam reconhecido que a prisão, acusação e crucificação de Cristo havia sido predida pelos profetas. Em João capítulo 5, versículo 39. Deus fez com que todas aquelas profecias fossem cumpridas para provar que Jesus era o Messias sobre quem os profetas tinham falado, que tinham vindo ao mundo como salvador. Sua vida e ministério cumpriu tudo o que a lei e o sacerdócio tinham ilustrado. Lucas capítulo 24, versículo 44 ao 48. O sacrifício perfeito. O sumo sacerdote. Jesus foi o sacrifício perfeito de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Capítulo 10, versículo 10. Seu sangue era inocente. Hebreus 9, versículo 14. Sendo derramado para remissão do nosso pecado. Mateus 26, versículo 28. Ele era um sumo sacerdote que entrou com seu próprio sangue no santo dos santos, no céu, na presença santa de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e versículo 12. Capítulo 14, ou seja, versículo 14, versículo 24 ao versículo 26. Seu sacrifício foi tão completo e perfeito em nosso favor que Deus declarou em essência foi suficiente. Os pecados de todas as pessoas foram castigados totalmente e com toda justiça. Nada mais deve ser requerido. A morte de meu filho é suficiente. Agora todo aquele que crer será perdoado, resgatado e renascerá para a vida abundante para a qual eu os criei. A partir daquele dia, o caminho de volta para Deus tem estado aberto. Hebreus capítulo 10, versículo 18 ao versículo 22. Para todo aquele que crer, João 3, 16. Homens e mulheres agora podem voltar à presença santa de Deus para viver como seus amigos e parceiros e nunca mais estarem sozinhos. Capítulo 50 O plano de Deus para abrir o caminho Lembre-se do ministério sacerdotal e dos sacrifícios ilustrados no Velho Testamento. Lembre-se também que tiveram um pleno cumprimento em Jesus Cristo por meio de sua morte vicária por nós na cruz. Tudo isso revela o amor de Deus, seu plano para abrir o caminho para voltarmos à sua presença santa. Ele veio ao nosso nível, à nossa condição humana. Abriu o caminho para podermos retornar à sua presença. Isso requeria o castigo dos pecados. Desde que todos nós pecamos, Romanos 3, 23, e o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, os culpados não poderiam ser julgados e continuar vivos. Por isso, Deus deu o seu Filho para receber o castigo, para nos limpar de toda a culpa e condenação. João 3, 16 e Romanos capítulo 8, versículo 1 O caminho de volta para Deus Por meio do seu sacrifício vicário na cruz, Cristo abriu o caminho de volta para a presença de Deus. Por isso, Ele disse, Eu sou o caminho. João 14, 6 Os seguidores de Jesus ficaram conhecidos como os seguidores do caminho. Atos capítulo 19, versículo 9 e o versículo 23 O grande perseguidor dos primeiros cristãos, Saulo de Taço, conhecido como Paulo após a conversão, recebeu autoridade para prender todos que encontrassem e que fossem seguidores do caminho. Atos capítulo 9, versículo 2 Somos informados também sobre alguns que rejeitaram o evangelho de Cristo e que falavam mal do caminho. Atos capítulo 19, versículo 9 A Bíblia menciona que houve um pequeno alvoroço entre o povo sobre o caminho. Atos 19, 23 Outro versículo fala sobre dois cristãos testemunhando para um homem a respeito de Jesus e do que significava sua morte na cruz, declarando sobre o caminho de Deus. Atos 18, 26 Em seu testemunho, Paulo disse como perseguiu o caminho até a morte. Atos 22, 4 Em outro testemunho, ele disse que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva a Deus de nossos pais. Atos 24, 14 Por que a Bíblia chama de o caminho? O livro de Hebreus explica que o caminho do santuário ou da presença de Deus não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Hebreus capítulo 9, versículo 8 Isso se refere ao tabernáculo construído por Moisés no deserto. Atos 7, 44 Que serviu como um sistema de ensino ou preceptor concernente à santidade de Deus. Até que nossos pecados fossem perdoados pela morte de Jesus Cristo e apagados por meio do seu sangue derramado, não havia nenhum meio pelo qual pudéssemos ser reconciliados e restaurados para viver na presença de Deus, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 4 Agora a porta está aberta. Mas, vindo Cristo, não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e versículo 12 Agora esse versículo faz um novo sentido. Onde há remissão, não há mais oblação ou oferta pelo pecado. Hebreus 10, 18 Assim, o resultado é. Agora temos ousadia para entrar no santuário, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e versículo 20 Esse novo caminho que os primeiros cristãos seguiram era o caminho de volta à presença santa de Deus. Foi aberto por Jesus, por meio de seu próprio sangue oferecido para purificar nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, 14 Como resultado, agora podemos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19 Paulo explica que por meio do corpo da carne de Cristo, pela morte, Ele nos apresenta santos, irrepreensíveis e inculpáveis perante Deus. Colossenses 1, 22 Isso é redenção e se torna uma realidade pessoal em nossa vida a partir do momento que ouvimos essas verdades, cremos nelas e aceitamos Cristo como nosso Senhor. A ilustração maravilhosa A abertura do caminho foi ilustrado por um fenômeno histórico e miraculoso. Aconteceu dentro do templo de Jerusalém, no exato momento em que Jesus, clamando em alta voz, com grande voz, rendeu o Espírito, Mateus 27, 50, na cruz. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, Marcos 15, 38. Os historiadores dizem que esse véu, que separava o povo da presença santa de Deus nos santos dos santos, era tão grosso, que costuras tão pesadas, de costuras tão pesadas e de material tão extraordinário, que seria preciso seis parelhas de bois, puxando dos dois lados para rasgá-los ao meio. Somente o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos apenas uma vez por ano, com muito temor e tremor. Se tivesse pecado ou cometido algum erro em sua função, ele morreria. Exodo 28, 35. Ele entrava nesse impressionante santuário, na presença de Deus, no meio de uma nuvem de incenso e levando o sangue de um animal morto em favor dos pecados dele próprio e do povo. Hebreus 9, 7. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Hebreus 9, 8. Não existe mais separação. Na mesma hora em que Jesus, clamando com grande voz, rendeu o Espírito e morreu por nós, Lucas 23, 46, o anjo de Deus desceu no templo de Jerusalém e rasgou em dois pedaços o véu de separação. Mateus 27, 51. Aquele ato divino ilustrou publicamente que o caminho para a presença santa de Deus estava agora aberto para todos, pela morte redentora e pelo sangue de Jesus Cristo. Hebreus 4, 14-16. Com nossos pecados cancelados, nenhum outro sacrifício será mais necessário. Hebreus 10, 12-14. O caminho está aberto. Todos nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus e viver com Ele novamente. Cheguemos com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Hebreus 4, 16. Nós temos recebido graça, pelas quais sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Hebreus 12, 28. Legenda Adriana Zanotto